Gente, teve o tombamento de um ônibus escolar. Tombamento de um ônibus escolar que deixou 15 pessoas feridas em Paulínia. O local teve que ser interditado para passar por perícia e o trânsito foi desviado. Os detalhes você confere na reportagem de Ingrid Voit. O tombamento aconteceu na ponte antiga da avenida José Paulino, que liga o centro de Paulínia ao bairro João Aranha. De acordo com informações da prefeitura da cidade, havia óleo no asfalto. O ônibus escolar transportava 22 alunos do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI. Quinze estudantes ficaram feridos. Todas as vítimas receberam atendimento no local e foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Paulínia. Um dos estudantes, que desmaiou após bater com a cabeça, segue internado em observação. Agentes da polícia foram designados para periciar o local, mas as causas do acidente ainda não foram confirmadas. Em nota, a prefeitura de Paulínia informou que a ponte antiga, no sentido bairro centro, ficou interditada para análise da polícia civil, que deverá confirmar a causa do acidente posteriormente. Na manhã de hoje, a estrutura já havia sido liberada e um novo ônibus foi disponibilizado para o transporte dos estudantes nesta terça-feira. Que perigo, hein? Que perigo em Paulínia aí para os estudantes.